Oi meus amores, tudo bem com vocês? E como vocês estão, hein? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Hoje a gente vai fazer um vídeo de automaquiagem, não sei muito bem o que vamos fazer, mas vamos fazer juntas. Eu vou começar preparando a minha pele, tá? Porque eu já tenho o costume de fazer a pele primeiro. Eu vou usar duas bases, uma da Mary Kay e uma da L'Oreal, que vocês sabem que eu gosto muito. Gente, eu já fiz a limpeza, tá? Da minha pele, já hidratei. Agora eu vou vir com o pincel Kabuki, espalhando essa base. Vou espalhar com a esponjinha. Eu tô preparando metade, sim e metade não, pra vocês verem a diferença, tá? Olha a diferença, gente, de um lado com base e de um lado sem. Agora eu vou fazer a aplicação normal aqui do outro lado. A raiz do cabelo, gente, essas coisas assim, suja mesmo, tá? Ainda mais eu que sou meia desord... Ainda mais eu que sou meia desordenada pra aplicar... Nossa, tô falando tudo errado. Ainda mais eu que sou meia desordenada. Ainda mais eu que sou meio desordenada. Ah, gente, eu não sei se tá acertando. Aí depois eu venho com o algodãozinho aqui, ó, e limpo. Vou limpar a minha boca com o algodão, porque dá uma agonia, né, de ficar com base na boca. Vou limpar aqui. Eu vou misturar dois corretivos, um... O Vanilla da Maquie e o Expresso da Love Beauty com o diluidor da Ana Paula Marçal. Vou pingar duas gotinhas em cada um. E eu vou misturar pra gente fazer as iluminações. Vou fazer aqui, ó, um pouquinho abaixo do meu olho. Eu não quero muito, sabe, espalhadão hoje. Eu quero só pra corrigir a olheira mesmo. Eu não vou exagerar demais, porque eu não tô muito afim. Aqui, abaixo dos olhos, vou fazer um pouquinho aqui na testa. Vou espalhar com essa esponjinha. Essa esponjinha eu sempre uso ela úmida, tá? Eu acho bem melhor pra espalhar. Não sei se vocês preferem, mas ela seca. Eu acho que arranca a base. Agora, gente, eu vou aplicar o Ebony. Que esse aqui, esse efeito eu já gosto mais, sabe, contornado. Eu acho que fica muito legal. E com o pincelzinho assim, ó, cabuquinho bem pequenininho, pra eu ter mais precisão. Eu diluí ele, vou esquentar aqui, pegar produto. Tiro o excesso aqui, ó. Pra não vir, porque ele é bem pigmentado. Porque senão, carrega demais. Eu fico olhando pra cá, porque eu tenho um espelho, né? Porque não dá pra ficar olhando pra telinha da câmera. Mas isso vocês já sabem, né, gente? Não dá pra maquiar sem olhar no espelho. Mas aí eu vou esfumando. Eu esfumo em cima e nas bordas, tá? Porque é pra dar um efeito, mas não é pra ficar marcado demais também. Eu vou usar o pó da Playboy. Esse aqui é o 03, tá? Vou usar ele abaixo dos olhos, um pouquinho na testa, um pouquinho no queixo. Nessas áreas onde eu apliquei o corretivo mais claro pra iluminar. Não vou aplicar muito pó também, tá, gente? Eu quero uma pele, assim, com efeito não tão rebocadão. A gente tem que aplicar, é claro, pra... É... Sei lá, né? Durar a maquiagem. Mas eu não quero um efeito muito assim demais, não. Vou utilizar essa paleta aqui, ó, da Intense. Vou usar esse tom misturado com esse aqui. Só... é um blushzinho. Um é blush que ele tem um rosadinho e ele ilumina também, sabe? Eu acho que fica muito bonito. Dou aquele sorrisinhozinho. Agora eu vou varrer esse pozinho mais claro. Ele já deu uma absorvida, né? Mas ainda fica esbranquiçadinho. Então eu venho com o pincel. Eu não vou varrer com outro pó, tá? Eu vou tirar o excesso só com o pincel mesmo. Pra tirar melhor esse aspecto que fica, meio esbranquiçadinho, que é normal, né? Após o pó. Eu vou vir com esse fixo aqui, ó. Que é o fixo da Ana Paula Marçal. É o único fixo que eu senti que ele realmente tira esse aspecto. Eu usava um da Rinode. Gosto bastante. Mas eu não sentia que ele tirava tanto o aspecto de pó. Então eu vou usar esse aqui. Agora eu vou fazer um olho. E já já eu volto pra fazer o outro junto com vocês. A correção de sobrancelhas e tudo mais, tá? Só um minutinho aqui daqui, ó. Um passe de mágica. Eu tô aqui com vocês. Espera aí. Voltei, meus amores. Já preparei este olho aqui pra vocês. Que eu achei que ficou mara. Bem usável. Fiz um esfumado sem marcação. Sem marcação assim, né? Tentei fazer um esfumado sem marcação. Primeira vez que eu faço essa técnica aqui no meu olho. Tô aprendendo a me maquiar também com vocês, né? Ter mais tato assim. Porque pra me maquiar eu acho bem mais difícil. Mas vamos lá. Vou fazer a correção do meu sobrancelha agora. Gente, eu vou usar essa paleta aqui, ó. É uma paletinha da Tarte. Eu vou usar este tom aqui. E o que que eu faço? Eu pego... Opa! Eu pego o diluidor da Ana Paula Marçal. E eu vou pingar em cima da sombra. Eu vou pingar aqui pra gente fazer uma pastinha, sabe? Minhas pastinhas acabaram. E eu tô gostando muito de usar assim. Eu começo aqui do meio. E eu vou dando carimbadinhas em direção ao finalzinho dela. Essa frente aqui, por enquanto, eu não preencho. Porque é onde eu gosto que fique mais naturalzinho, né? Aí eu só vou dando umas carimbadinhas. Quando eu começo a chegar aqui na frente, aí eu vou pegar aqui, ó, da base e vou jogar pra cima. Cês tão vendo? Cês tão vendo? Daqui eu puxo pra cima, ó. Agora eu vou usar a pastinha. Só pra dar uma clareadinha nela. Tá? Aqui ela já não tá assim, forçada. Ela não tá escura demais. Mas é só pra dar, tá vendo? Dá só um toque assim, mais clarinho. Eu vou fazer o recorte abaixo dela, tá? Com o corretivo. Cês usem aí o corretivo que vocês tiverem. O recorte é sem segredo mesmo. Eu só vou alinhando aqui, ó. Eu gosto de descer com o corretivo pra cá, porque aí eu meio que, né, limpo aqui tudo. Fica mais limpinho pra eu vincular sombra. E a sombra também pigmenta mais em cima do corretivo. Gente, eu quero muito que vocês me falem se vocês gostam de vídeos assim, sabe? De automaquiagem. Pra eu trazer mais pra vocês, focar também nisso, além de desmaquiando clientes. Agora com a paleta do James, gente, eu vou usar esse tom aqui, ó. Eu começo a aplicar aqui, ó. No canto externo dos olhos. Primeiro eu vou pegando a sombra e eu vou fazendo esse movimento, ó. Ó, depois de eu ter pigmentado bastante ela, eu limpo meu pincel pra tirar bem o excesso e com o mesmo pincel eu vou esfumar, tá? Essas bordinhas pra não ficar marcação, pra não ficar feio, pra não ficar só aquela sombra jogada. Olha a diferença que já dá, né? Já dá uma diferença boa. Só esse esfumado aqui que você dá no olho. Agora eu já troquei de paleta, vou vim com essa aqui da Arruda. Vou vim com esse tom aqui, ó. Que ele também é um tom amarronzadinho com fundinho um pouco laranjadinho vermelhado. E eu vou vim com ele também aqui, ó. No canto externo dos olhos. Aquele mesmo esquema. Eu coloco a sombra, aplico ela com batidinhas e depois eu vou voltar esfumando as bordinhas. Agora eu vou vim com esse tom aqui. É um marrom bem assim, coco mesmo. Sabe a casca do coco? Parece muito com esse marrom. Até agora eu já usei duas sombras, né? A primeira, a segunda aqui. Agora eu vou vim com esse marrom que é a terceira sombra. E também vou aplicar ele aqui, ó. Bem rente. Olha a raiz dos meus cílios. Agora a pior parte pra mim que é vim com a sombra preta. Essa aqui é a da Urban Decay. Ela é bem pretinha mesmo. E eu vou vim com o pincel 132 da Dye Makeup. Porque ele é bem fininho. E eu vou aplicar esse preto aqui, ó. Bem no cantinho, no finalzinho do meu olho. Eu vou aplicar ele assim, ó. Dando umas meio que batidinhas. Porque ele já não vai ficar tão marcado. Porque preto é bem chatinho de esfumar. Agora eu volto com esse marrom aqui. Que é aquele marrom bem escuro que a gente usou. E eu pego bastante produto. Bastante, bastante, bastante. Pra eu esfumar esse preto aqui. Eu não posso pegar a sombra preta e vir esfumando. Porque esse degradê bonitinho que fica, some todo. Então eu venho com o pincel. E esfumo aqui, ó. Essas bordinhas do preto. Onde o preto acaba, eu venho nas bordas dele esfumando. Agora eu vou usar uma sombra bem clarinha. Vou usar esse aqui. É legal você usar uma sombra bem clarinha. Pra aplicar aqui, ó. Nesse canto interno. Porque eu acho que é o que dá mais molde. Pra essa maquiagem. Esse cantinho aqui, ó. Mais claro, né? Que aí vem clarinho aqui e vai escurecendo no final. E é onde dá esse degradê que fica muito bonito. Pra dia de... Você fazendo seus clientes pra dia de atendimento. Você fazer em você também, pra você sair. Vou fazer um delineado. Usando o delineador da Inglot. Eu diluí ele aqui com o diluidor. Pra ele ficar mais molinho, né? Deslizar melhor. Esse delineado, ele não vai ser fininho assim, tá? Fiz uma base pra ficar mais fácil. E eu vou começar a engrossar, ó. Daqui. E vou trazendo pra cima. Porque ele vai ficar um pouco chanfrado, né? Ele não vai reto. Ele vai começar retinho e vai subir pra cima. Eu vou esfumar aqui, ó. O pretinho final do delineado. Esse pincel lábios, ele tá sem nada. Tá sujo das outras sombras que eu usei. Mas eu só vou vir aqui, ó. Esfumando, esfumando, esfumando. Só pra apagar esse final. Pra juntar com o preto que a gente já tinha aplicado. Agora eu vou fazer essa parte inferior. Também com o delineador em gel. Eu vou borrar aqui, ó. Vou deixar bem borradinho por dentro e por fora. E aí eu volto lá com o primeiro tom que eu usei. Só pra dar acabamento aqui nessas bordas. Faz toda a diferença. E fica assim, ó. Tá? Esse lado aqui já tá com os cílios. Esse aqui tá sem, ó. Pra vocês verem bem o esfumado. Agora eu vou colar os cílios e já volto. Agora, gente, eu vou fazer a aplicação do batom. Eu vou usar esse batom aqui, ó. Ele é um rosa bem escuro, bem fechado. Deu vontade de usar um batom mais rosa, fechadão. E eu vou aplicar. Ele é o Glam. É da Ricoste. Gosto muito dos batons da Ricoste. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Não esqueçam de deixar o feedback aqui embaixo pra eu saber o que vocês estão achando. Deem bastante like nesse vídeo. Porque me ajuda bastante quando vocês comentam. Deixa um like. Então, é isso. Super beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.